5 ferramentas caseiras que você pode usar para modelar seus próprios artidós. Se bateu aquela vontade de criar, mas você não tem como investir em ferramentas profissionais, eu vou te mostrar algumas possibilidades aqui. Você pode usar uma colher, que é um material bem simples para conseguir texturas arredondadas na criação. Uma agulha, que também dá para fazer detalhes bem finos na massa de porcelana fria, ou também conhecida como biscuit. Uma faca para fazer cortes finos e algumas texturizações também são possíveis. O próprio arame dobrado também é possível para conseguir alguns ângulos específicos na modelagem. Esse é muito, muito bom. E por fim, um grampo de cabelo. Esse é o material que eu escolhi usar na criação da barba desse meu elfo aqui. Acredite que o mais importante é usar a criatividade para encontrar novas formas de criar e se adaptar com o que tem disponível para você. E aí, o que acharam dessas dicas? Foi útil?